Música Fala pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda Pessoal do Youtube Estamos aí mais uma vez Para falar sobre signos Hoje a gente vai estar falando Do signo de escorpião Isso mesmo, para você que é de escorpião Preste bastante atenção nesse vídeo Que é bem interessante Então já vai lá, já deixa seu like Para dar um incentivo maior para o canal Para o canal continuar crescendo E não esqueça de se inscrever Vamos começar a falar aqui Do signo de escorpião Que são pessoas nascidas de 21 de outubro A 21 de novembro Isso mesmo, agora o planeta regente É o Plutão Ele representa a transformação O inconsciente A morte e o renascimento Desenvolve o poder de sedução Isso mesmo Favorece a regeneração espiritual Graças a sua influência Os nativos deste signo São sedutores, competentes Esforçados e precursores Da mudança Plutão Incita a reconstrução Ainda que ela implique Uma destruição Tá ok Faz com que as pessoas Que regem Procurem sempre evoluir E alcançar os seus objetivos Mesmo que isso Implique uma transformação Profunda Então são pessoas De mudança mesmo Determinadas Pessoas determinadas Qual é o seu elemento O seu elemento É a água Isso mesmo Ó O signo de câncer Escorpião E peixes São associados Ao elemento água Que rege a quarta Oitava E décima Segunda Casa Da astrologia Estas pessoas São muito intuitivas Sensíveis E sentem mais Do que os outros Elas se baseiam Em seus sentimentos Para decidir As suas ações E fazer projetos E não prestam Tanta atenção A razão Ou a lógica Os signos de água Tem grande Aptidão Artística Encontrando Em manifestações Culturais Tipo assim Um canal Para expressar Suas opiniões E sonhos Melhor dizendo Mas é o fato De ajudar os outros Com sua visão Quase psíquica Das situações Que os leva A seguir em frente E lhes dar Uma sensação De felicidade E preenchimento São pessoas Mais ligadas No espiritual Pessoal de escorpião Esses nativos Só precisam Estar atentos Para suas Constantes mudanças De humor Que podem acabar Por afetar Seus relacionamentos Escorpião Muda muito De humor É uma pessoa Que muda Constantemente O seu humor Vamos falar Aqui Algumas palavras Chaves Para O escorpião No caso Pessoas de escorpião Para este ano De 2018 Poder de cura Ativo Valoroso Odioso Violento E vingativo Essas são as palavras Para o signo de escorpião 2018 Um jeito do escorpião nino Pessoal de escorpião Ser Escorpião Pessoal de escorpião Busca Um propósito Além do Visível Nem que seja Pelo alto preço Descontente Atormentado O elemento Água A que se conecta Com todas as linguagens Invisíveis Ao mesmo Atentos Grande Ledor de almas De posturas corporais Escorpião É o cirurgião É o cirurgião Que tem o instinto Vamos dizer assim O instinto Voltado para Erradicar O anacrônico O apodrecimento E o inútil São pessoas que facilitam Tem uma facilidade Muito Tem uma facilidade enorme Para fazer resgate De almas E faz isso Em qualquer campo Em que esteja Na vida familiar Sentimental Profissional Entre várias Não é preciso Esconder Nada dele Não adianta Pois a mera intenção De fazer isso Já é a sentida Corporalmente Pelo escorpião Nino Reagindo com seu instinto A todo tipo De ameaça A seus planos Ou objetivos O escorpião Avança Muitas vezes Em silêncio Controlando Suas expressões E sonhos Para mais tarde Descansar Esse é o povo escorpião Desconfiado Conhece todos Os males Que afligem A alma humana Torna-se amargo Um pouco Melancólico Quando percebe Até onde pode ir A fraude A hipocrisia E a dispersão Que detesta Vamos falar aqui Do seu orixá Regente O seu protetor Que é o Protetor Exu Isso mesmo Exu é protetor De escorpião Vamos falar um pouco Sobre O que os búzios Que os orixás Dizem para o pessoal De escorpião Então Para esse ano De 2018 Vai ser um bom ano Para trabalhar E ganhar bem Ao mesmo tempo Diz os orixás Promessas Ou acordos Que se cumprem Oportunidades Para conseguir O que se pretende Você não faz Corpo mole Para ir atrás Dos seus interesses E sua ousadia Faz toda a diferença Seu trabalho Será bem visto E admirado Por todos Pois você tem Comprometimento Agora Nas finanças Entra recursos E o dinheiro Chega até você Por causa Do seu empenho E dedicação Basta ser Dedicado No amor Você sabe Envolver Enfeitiçar Mas precisa Decidir Porque Quem O seu coração Pede mais Com tantos Trunfos Seus dias Serão felizes E as paqueras Continuam Tá certo Para quem Já tem Uma vida A dois Tome cuidado Com os ciúmes Para não Estragar a relação Procure doar-se Mais Sem ficar Esperando De volta A relação Tem de evoluir Fazer dessa forma Tá ok Casamentos Ou reconciliações Serão propícios Em 2018 Para quem é Do signo de escorpião Agora Na saúde Você terá Mais disposição Para realizar mudanças Que deixem O seu organismo A ponto de bala Isso mesmo Cuidado com problemas Hereditários Evite a automedicação E procure Se libertar de vícios Crie hábitos saudáveis Sabe você Que é fumante De escorpião Evite aí Os vícios Bebida Que vai ajudar bastante Vou Passar uma dica Aqui Para o pessoal De escorpião Uma dica Bastante Boa Para seu dinheiro Aumentar 2018 O que você vai fazer Faça Um talismã Com Uma moeda Corrente De qualquer valor De preferência Aquela moedinha De um real Embrui Uma folha De louro Dentro de um saquinho De pano Pode ser Um pano preto Ou um pano vermelho E guarde contigo Tá certo Então É uma dica Bastante boa Para seu dinheiro Aumentar Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Pessoal de escorpião Escorpioninos Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não se esqueçam De deixar o seu like É claro Se vocês gostaram Se inscrevam no canal Que é muito importante Incentiva Para caramba E É isso aí Até o próximo vídeo E axé A todos E axé A todos E axé E axé